Bom, agora a gente tem que ver os usos da forma ta e algumas outras características gramaticais. Então, o primeiro uso da forma ta que a gente vai ver é takotoga arimas. Então a gente usa essa expressão kotoga arimas para expressar uma experiência que a gente já teve. Na verdade, em português, a gente usa o passado para dizer isso, né? Humani no takotoga arimas. Eu já andei a cavalo. Fica em português e isso expressa a experiência de já ter andado a cavalo. Então, basta usar o passado em português, mas em japonês, quando isso significa Ah, eu já tive essa experiência, uma coisa que eu já fiz, a gente tem que usar esse kotoga arimas e o verbo que vem antes, ele tem que estar na forma ta. Humani no takotoga arimas. Eu tenho a experiência de já ter um dia andado a cavalo. Outro exemplo com ta é taritarishimasu. Essa expressão também em português não tem uma tradução direta. Ta taritarishimasu significa às vezes eu faço uma coisa, às vezes eu faço outra e posso até ter feito outras coisas que eu não enumerei aqui. É exemplos de uma coisa que eu andei fazendo. Vamos ver de mais de uma coisa que eu andei fazendo, né? Então, vamos ver um exemplo aqui. No domingo eu vou jogar tênis e vou olhar uns filmes e vou fazer outras coisas. Às vezes eu vou jogar tênis, às vezes eu vou ver um filme e às vezes eu vou fazer outra coisa. Então, esse taritari expressa diversas coisas que eu faço em um determinado espaço de tempo. Aqui, depois do taritari, tem shimasu, que significa presente ou futuro, né? E aqui a gente tem um taritari shimashita. Então, é coisas que eu fiz no passado, né? Nichi obiwa, tênis, oshitari, egomitari, shimashita. No domingo passado, então é no passado, eu às vezes joguei tênis, às vezes olhei um filme e fiz outras coisas também. Taritari shimashita. Outro ponto gramatical que a gente tem que ver na lição 19 é nani nani ni narimasu ou nani nani ku narimasu. Isso significa passar a ser algo. A gente tem alguns exemplos aqui. Samui, que é um adjetivo i, né? Frio. Samu ku narimasu. Ficar frio, esfriar. Samu ku narimasu. Esfriar. Tornar-se frio. Então, o que a gente faz? A gente pega o adjetivo frio, samui. Chirui, bota ku, e aí fica ku narimasu. Samu ku narimasu. Tornar-se frio. Genki, que é um adjetivo na. Genki ni narimasu. A gente troca o na por ni, em vez de se ku, né? Genki ni narimasu é ficar bem de saúde. Ni ju go sai. Sai é um substantivo, né? 25 anos. Fazer 25 anos, tornar-se uma pessoa de 25 anos em japonês é ni ju go sai ni narimasu. Depois do sai vai ni porque é um substantivo. So desu, né? So desu, né? So desu, né? É uma coisa que a gente usa muito em japonês. É a expressão que a gente usa pra concordar com a pessoa ou pra gente não se comprometer muito com a opinião da pessoa. É, pois é, mais ou menos, né? Samu ku narimasu. So desu, né? Ah, é verdade. Esfriou. Samu ku narimasu. Ah, esfriou. So desu, né? Sim, é verdade.